A importância da conferência das cidades com o tema principal que é a reforma urbana é a conclamação da população para discutir a sua cidade. Porque é na cidade que as pessoas vivem e é na cidade onde estão os problemas. Então esse é um grande momento para que toda a população se reúna, todos os segmentos organizados estejam participando, para que a gente possa, a partir daí, ter uma política de desenvolvimento urbano, um sistema organizado a nível de país. E esse é o momento para que a população discuta não só as grandes questões nacionais, mas também as pequenas questões que é a sua cidade, a realidade que ela vive no seu local de moradia. Quinta Conferência Nacional de Cidades, de 20 a 24 de novembro. Saiba mais em cidades.gov.br barra 5 Conferência.